É rapaziada, eu falei pra vocês que eu não voltaria aqui, mas eu estou no meu pior inimigo. Pra você que não me conhece, me chama Sky e é o seguinte, isso aqui é pra maior de 18 anos, tá? Não seja um vacilão, então tenha a responsabilidade de não jogar com o que você não possa jogar. Fechou? Tudo que você precisa saber está aí nos comentários fixados, só você dar uma olhada lá, tem meu grupo no Instagram, só vem lá, clicou, vai abrir, vai mostrar tudo, fechou? Tamo junto. Agora é o seguinte, mano, aqui é o seguinte, esse aqui se tornou o meu pior inimigo, se você não tá ligado. Porque, mano, eu não pego o Max, tá? Não consigo, ficou por um. Um pra gente pegar esse douradão do Forro Planeta. Um. Tem noção do que é um? É um. Entendeu? E não foi. Então, eu espero que agora ele venha. Tá me entendendo? Então, vamos tentar aqui novamente. Eu vou fazer uma quantidade aqui, não muito, né? Porque eu tô com bem pouquinho ali, então a gente tem que ir com o pé no chão, né? Não tem muito o que fazer. Nossa! Parece tá bom hoje. Será que hoje o dragão vai se redimir pra mim? Vamos ver se ele vai se redimir. Vamos ver se ele vai se redimir. Não sei se ele quer se redimir, mas enfim. Vamos ver se ele vai querer se redimir aqui pra mim. Então, vamos embora, dragão, porque hoje você tem que mostrar que você quer se redimir, que você quer ser meu amigo. Tá me entendendo? Então, paga pra nós aquele dragão dourado. Coisa linda, linda, linda. É só isso que eu preciso. Olha só. Isso. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah, era mais um pouquinho, velho, pra pegar os outros. Vamos, dragão. Me ajude te ajudar, meu parceiro. Eu gosto de jogar. Eu acho tão legal ver os outros pegar. Tá ligado? Eu queria muito, mano. Dragãozão. Toma, bafo. Toma, bafo. Toma, bafo. Eu queria muito ver isso. Opa. Nossa, mano. Achei que ia conectar o mundo aqui. Ah, não, gurizada. Não, toma e gostando. Cancela a ideia. Dá tempo. É a chance. É a chance, velho. É a última chance que eu dou pra esse dragão, velho. Não tem outra chance. É agora ou nunca, tá? É agora ou nunca. Por favor, tá? Que o Deus da sorte me ajude. Vamos nessa. Por favor, um douradinho, cara. Eu não tô pedindo mundo. Eu quero um dourado. Nem que dê 30 pila. Mas sendo dourado, já tô feliz. Mas não vem, mano. Não vem. Mil milhão de anos depois. Por favor, dragãozão. Isso. Isso. É agora, é agora, é agora. É agora. Agora sim. Agora ele veio pra mostrar. Cara, inacreditável esse dragão. Inacreditável. Inacreditável, mano. Inacreditável. Inacreditável. Surreal. Surreal. Surreal esse dragão. Pera, é surreal. O que custa, meu parceiro? O que custa fazer a boa pra gente? Não custa nada. Tá me entendendo? Você tá me compreendendo? Não tá, né? Porque não sei nem o que eu tô conversando, mano. É, a realidade é essa, rapaziada. A realidade é essa. Esse aqui do dragão não funciona. Não funciona. A realidade é essa. Olha isso. Olha isso. Ó, ó, ó. Tome. Quer outra? Então toma outra. Quer outra? Não, nem vai. Nem adianta se iludir mais. Isso aí não adianta. Toca o barco. Não tem o que fazer. Vamos largar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que coisa horrorosa, ó. Não, não, não. Larga o barco do dragão. Vou largar o barco do dragão mesmo, rapaziada. Eu penso que ele vai... Não, ele vai ser humilde. Vai... Planeta pra mim. Vejo lá. Os caras ganham o planeta. Eu vou no dragão, perco o planeta, né? Não tá dando certo. Não tá batendo as coisas aqui. Não tá dando muito certo isso aqui. Vai, vai ser os últimos aqui, rapaziada. Ih, acabou. E vamos embora, tá ligado? Vai ser os últimos aqui. E fechou, fechou. Vamos ver. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Vamos escar tudo aqui. Vambora. Não dá. Não tem jeito. Custa nada, né, dragãozão? Isso, isso. Isso, dragão. Conecta. Isso, dragão. Conecta. Conecta. Não me deixa iludido, dragão. Por favor, dragão. Não me iluda. Não me iluda. Não me iluda, dragão. Não me iluda. Por favor. Não me iluda. Ah, ele me iludiu. Ah, não, velho. Não, eu não vou. Não, eu não vou mais nesse dragão. Eu não vou mais nesse dragão. Não, ele me iludiu, velho. Ai, cara. Eu tento trazer um negócio diferencial, mas é que essa é a realidade, rapaziada. É a realidade que eu trago pra vocês, mano. Não é sempre, tá ligado? Não é sempre. No dragão, nunca é sempre. Não, não, não. Dragão me ilude. Olha isso aqui. Você vê isso aqui e fala, nossa. É agora. Agora foi. É Max. Max Win, tão sonhado do dragão. Nossa. Peguei o planeta. Aí ele faz isso e acabou. Olha lá. Ó. 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 Ó ele enganando. Ó. Ó. Agora ele vai virar ali. Vai pegar quase nada. Tá entendendo? Olha lá. Ó. Ó ele enganando. Ó. Ó como ele engana. Ó. 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 Você vai acreditar que ele vai pegar o planeta. Ó lá. Ó. Ó como ele engana. Ó. Ó. 25. 25. 60. Olha. É belo amor. Larga esse barco mesmo. Não. Sai fora. Não. Não. Chuta o bar disso aqui. Não. 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 Desisto. Se alguém falar em dragão pra mim, eu vou ficar maluco. Não quero mais saber disso aqui, mano. O Buro Xerrec me desculpa. Ah, louco. O cara é maluco. Não. Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Quero mais saber disso aqui. Vamos embora. Vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco. Porque aqui já deu. Rapaziada. É isso. Quebrei a cabeça. Não tem que fazer. Esse dragão aqui. Esquece. Esquece o dragão aqui. Vamos trocar o barco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a realidade, tá? Mostrando a realidade pra vocês. Não é um mundo de flores, não. Um mundo de muita dor. Enfim. Tudo que você precisa saber. Isso tá aí nos comentários fixados. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Falei. Fui. Tchau. 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 Tchau.